Pela cura dos canhotos, né, não vamos curar os canhotos, não pode mais canhotos no mundo, né, mas assim, os canhotos historicamente sempre foram marginalizados pela sociedade, existiam períodos que sofriam agressões físicas para corrigir seu mau hábito, foram acusados de possessão demoníaca e até pacto no diabo, isso é canhoto. Já ouviu essa história de alguma vez? Já. Parecido? Estão entendendo, né? Muitas vezes os canhotos eram humilhados publicamente para que a sua terrível anomalia fosse cada vez mais objeto de escárnio da sociedade. Algumas pessoas foram parar nas ponteiras da Inquisição pelo fato de serem canhotas. Existem mais de 100 referências na Bíblia em que o lado direito é melhor que o lado esquerdo. Além disso, as poucas vezes que a mão esquerda é referenciada no livro sagrado dos cristãos é de maneira negativa. Vai chegar lá. No latim, a palavra sinistro, aquele que usa preferencialmente a mão esquerda, diz-se de pessoa esquerda, canhoto, ao contrário de desto. Isso. É referência ao funesto, funesto, amorento, aquele que presidia a morte e que traz consigo desventuras e desgraças. Então, vocês vão entender o canhoto, né? Então, quantos canhotos sofrem na história? Eu falo de canhoto. Canhoto, hein? Não estou falando de viado. Aham. Ainda não vai de viado, não, gente. É de canhoto, hein? Canhoto, tá? Ser canhoto foi considerado egodistonia. Eu nem sabia que existia. Que palavrão é isso? Eu nem sabia, não. Eu só vou te procurar o que é isso. Na verdade, não era referência a canhoto, era referência a outra viada, a outra coisa. A outra viada, já. Aí, assim, egodistonia, que é uma patologia, uma doença, por força do sofrimento subjetivo de uma pessoa, pela falta de sintonia entre o corpo e o psiquí, o que ela quer, que ela se sente. Ah, o que ela quer, né? Contrariando o que é de entendimento ou determinação cultural, social e até religiosa da sociedade. Então, se uma pessoa tem uma coisa que é dela, mas a sociedade não aceita, então ela sofre profundamente. Isso é uma forma de doença. Entendeu? É considerada uma forma de doença. Inclusive, quando você chega lá? Eu falo de canhoto. Canhoto. É, apesar disso tudo, em torno de 10% da humanidade tem mais ser canhota, indo de contra as bases científicas de antropólogos, neurologísticos e até geneticistas. Além desses canhotos e canhotas assumidos, porque tem canhotas que não assumiram, sabe? É verdade. Temos ambidestros. Isso. Né? Temos ambidestros. Tem, claro. Há clientes que conseguem, habilmente, usar os dois lados. Os dois lados. Mas, quando identificados, os ambidestros, né? Sempre são lembrados pelo seu lado silêncio. Aham. Do seu lado canhoto. Não pela sua destreza. Destreza. Né? Quando pega uma ambidestra, já que são, entendeu? Aham. 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 Fico imaginando, se ele tivesse nascido em outra época, o que poderia passar pelo simples fato de seu cérebro controlar de maneira diferente da maioria das pessoas, uma função doutora. Graças a Deus, ele nasceu em outros tempos. Nada é mais importante da minha vida, esse é um texto meu, né? Sabe? Um artigo. Aham. Do que ver meu filho feliz. Ele pode ser canhoto ou não. Então, não admitiria, de forma alguma, que ele passasse por algum tipo de humilhação, que a sociedade o classificasse como anormal, que venha a constrangir de um, de forma, de qualquer forma, de forma violenta, por ser canhoto. Aham. Ser constrangido ou agredido por ser canhoto. Aham. 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 E sempre eu amarei, independente dele escrever, com a mão direita e com a mão esquerda. Finalizando, tá gente? Aham. E todas as pessoas que têm, então, todas as pessoas que têm filhas ou filhos canhotos devem ter a compreensão de como absurdo, tanto quanto moral ou ilegalmente, é a imposição da cura dos canhotos. Não se cura aquilo que não é doença. Não é doença. Não se conserta o que é próprio do sujeito. Sim. A minha opinião é aqueles que querem curar os canhotos se vêem refletidos neles. Sim. Com a mão esquerda, plenamente. Como não conseguem romper com o seu sofrimento interno, tentam infringir nas outras pessoas a mesma ou pior amargura que têm em seus corações vazios. É evidente também que existem aqueles que, por serem completamente sem conteúdo, compõem uma ordem de imbecis pela cura dos canhotos, no afã de se fazer, nem que sejam poucos segundos, visíveis em uma rede social. Entretanto, existem os piores, aqueles que calculam o quanto podem ganhar de seguidores, voto e dinheiro, impondo a cura dos canhotos. Finalizando, quanto ao medieval, juiz, inquisitor, Valdemar Cláudio, da 14ª Vale do Instituto Federal, que concedeu uma liminar que, na prática, determina que o Conselho Federal de Psicologia altera a interpretação de suas normas de forma a não impedir os profissionais de, abre aspas, letra da decisão do juiz, né, do posicionamento do juiz, de promover estudos ou atendimento profissional de pessoa reservada, pertinente à sua reorientação sexual, permitindo ele assim, aprenda liberdade científica acertada na matéria, sem qualquer censura ou licença prévia, é o juiz de queijo, ou seja, curar algo que não é curável, que é a orientação sexual das pessoas. Aí eu finalizo assim de maneira, o que me cabe afirmar é que continuarei amando meu filho por ser canhoto, o que, aliás, hoje se atribui até, quem é canhoto, a ser pessoas mais inteligentes, né, não tem essa história? Tem. Que as pessoas, é canhoto, são mais inteligentes. Também não vou admitir em nenhum momento que ele tenha qualquer tipo de sofrimento ou tentativa de cura, seja por ser canhoto ou, no futuro, pela afetividade ao próximo, seja por favor. Então, esse é o texto que a gente fez para falar que é tão absurda quanto você tentar curar uma pessoa que é canhota, quanto absurda é você tentar mudar a orientação sexual de uma pessoa, que é uma questão subjetiva, é dela mesma, então provoca sofrimento. Quando eu peguei essa história da cura gay, eu não podia falar o óbvio, ah, aqui não é, não. Eu peguei o exemplo de uma coisa que já existiu. Tem gerações próximas à nossa, que os cavalos aqui estão mais ou menos na minha idade, estão correndo na mesma baia, pegou aí, na época que estava reguada na mão, amarrava, amarrava, sim, a mão dos fatos que pegam a mão amarrada, amigos meus, eu estou com 47, amigos meus, a mão amarrada, o que a gente está querendo pegar? Dá um ponto ridículo a esse debate. Sim, com certeza. Por um acaso, por um assopro divino, por alguma, né, alguma ideia que eu tive na madrugada da vida, eu acordei e escrevi esse texto. De parabéns, esse texto maravilhoso. Porque era até para demonstrar o quão ridículo era. As minhas clientes adoraram o seu texto, porque eu passei para muita gente, do meu WhatsApp. Porque se você fala a questão homossexual de cara, todo mundo já cria já uma lágrima, um preconceito. Quando eu comecei a falar de canhoto, aí a pessoa, tem gente, não entende, não parece. Tem gente que não conseguiu entender que o texto estava falando da homossexualidade. Você não entendeu. A mãe da Fernanda entendeu. Então, é, 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 detoxicuiar, é, é, curar também a canhotice. E se atribuiu também a ser canhoto como coisa de demoniado, pacto do diabo, foi queimado na água, tudo que aconteceu com os homossexuais. Então, é tão ridículo quanto.